Eu tenho 3 anos de idade, mas jogo melhor que você, ha! Vem, só vem, só vem É, não vem muita, não vem afobado não que você se arroia E de mim mesmo, se não aguentam o trânsito, toma foda Vai, noob, tá escondidinho, já tá correndo, ah, é o mediavão, é o... Uh, tá com medo, tá em choque Uh, você foi pro chão, fim de contrato Deixa eles vindo, não tenta entrar na casa não, tamo ganhando Monte, né? É, por favor, não é isso! Ah! 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 não tem que avançar tio, quando tá ganhando, tem que esperar, agora ele vai ficar na nubice lá não avança na loucura não, joga junto vai time, caralho, cadê vocês meu ai turbo lixo uuuu, nubi pra caralho ontem de turbo tomou um pau, pra lagar a mão de ser trouxa, arrombado de virada ainda preciso de apoio é isso ai vai turbo lixo quero ver o que ratinhos não vocês podem fazer fica no chão não cala isso se chama aquisição hostil só tem que ter prendido a missão socorro o 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